Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo um pouco chato, tá, galera? Mas é um vídeo que eu senti que eu deveria fazer, tá? Pra vocês repararem, no dia de ontem, nós não tivemos vídeos aqui no canal justamente porque eu tava meio pra baixo e tal. De vez em quando eu já comentei isso com vocês. De vez em quando, comentários me afetam, né? E ontem foi tipo um estopim, né? Depois de uma sequência de comentários. Mas depois a casca fica forte e eu aguento aí alguns meses aí, tancando o povo falando bosta. Mas eu decidi que essa leva de comentários agora eu iria responder aqui de uma forma como se fosse um desabafo. Mesmo sentir que eu deveria estar fazendo isso, tá? Esse vídeo aqui vai ter até um ponta de lança que foi o último comentário aqui que eu cheguei até a responder, né? Mas, na verdade, isso é pra um grupo inteiro de pessoas, né? Ah, mas tem muito mais comentário positivo. Cara, criador de conteúdo... Não tem jeito, rapaziada. O criador de conteúdo pega os comentários negativos e leva pro coração mesmo, tá? E foi o comentário aqui do nosso querido Michel. Mas vamos pra esse vídeo ter um flow interessante. Vamos entrar, colocar a intro aqui e depois a gente volta sem passar propaganda, beleza? Então, bora pro vídeo. E o Tibia Trade é o lugar onde você pode anunciar que compra ou vende um item em qualquer servidor. Tá tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele item? O Tibia Trade pode te ajudar de forma gratuita. É nítido, né? Aquelas frases prontas. Mas quando a gente é criador de conteúdo, a gente consegue ver isso de forma bem clara, né? Quem cria, não critica. E quem critica, não cria, né? Hoje a gente vai pegar aqui o último comentário, que foi um estopim, né? Vai servir até de ponta de lança, que é nosso querido Michel, né? Mano, tá chato você lambendo os pés do Rubim. Coloca com conteúdo pago, fica mais honesto. Já faltam algumas vírgulas, algumas coisas aqui, mas deu pra entender, né? Aí, nesse dia, que foi ontem, né? 18 horas atrás, eu já tava bem tiltado, tá ligado? Por causa de outras coisas. Algumas RL. Eu tenho outros canais, eu tenho outras coisas, né? Aí eu respondi ele e eu quero ler esse comentário com vocês e tornar esse comentário público e explicar ele. Faz assim. Começa a criar conteúdo pra divulgar o Tibia. Aí você joga ele em uma rede social que ninguém conhece o Tibia. Aí você faz uma série de 10 capítulos que dá 1,5 milhões de visualizações do Tibia Global. Aí você recebe uns 400 directs de pessoas falando que tentaram jogar o Tibia e não conseguiram nem sair da primeira ilha ou que a PA é muito cara e desistiram de conhecer o Tibia. Aí talvez você vai entender a necessidade de uma série mais acessível pra quem quer conhecer o Tibia. E talvez você consiga fazer um comentário mais honesto. Esse tipo de comentário, hoje em dia, tem sido muito comum, né? Pois as pessoas acabam percebendo, né? As pessoas se incomodam com o sucesso alheio. Onde eu tenho trazido aqui bastante conteúdo do Rubinote. Mas eu deixei de trazer conteúdo do Global? Não, não deixei de trazer conteúdo do Global. Inclusive, eu aumentei muito a frequência de conteúdo. Vou explicar rapidamente por que o comentário foi desse jeito, né? Eu fiz uma série aqui no TikTok, um local totalmente fora da bolha do Tibia, onde provavelmente eu sou o único que fala de Tibia e é monetizado. Tem bastantes seguidores aqui no TikTok e tô entregando o Tibia pra uma bolha diferente divulgando o jogo, tá? Mas eu fiz uma série aqui que teve muito sucesso, ó. Episódio 1, 217 mil. Episódio 2, 93. Episódio 3, 92. Episódio 7, 278. Enfim, teve bastante. E essa série, ela também foi replicada aqui no Instagram, onde nós também estamos falando de Tibia em uma bolha diferente, onde a gente tem aqui 12 mil seguidores que não são, olha só, indianos, árabes, comprados pra fazer divulgação de OT. São seguidores reais, conquistados. Onde nós também republicamos essa série aqui, tentando levar o Tibia. E o dia 1 aqui, por exemplo, tem 500 mil visualizações, tá? E qual que é a parada aqui? Essas séries aqui, elas são de Tibia Global, tá? Não é de OT, não. Você tem noção do quão difícil é a gente levar o Tibia Global pra novos jogadores, pra molecada nova de 15, 16, 17 anos que joga Free Fire e fazer eles jogar o jogo. Eu recebi, chutando as duas redes aqui, no mínimo, 800 mensagens privadas de pessoas falando, ah, eu tentei jogar Tibia e não consegui. Ah, eu peguei level 6 e desisti. Ah, a Premium Account é muito cara. Ah, eu fui ver um tutorial na internet e eu não conseguia ir na cidade da pessoa. Eu não conseguia usar magia. Eu não conseguia... O Tibia não tem estrutura, amigão. Tenta trazer gente nova pro jogo que talvez vocês consigam entender que se você quiser converter player novo pro jogo, infelizmente, tem que ser através de outro server. Ou vocês acham que o Tibia ele vai se manter vivo se você não trouxer jogador novo. Se põe no outro lado, se põe no outro lado, consegue trazer gente nova? Não consegue, né? Você nem tenta trazer gente nova. A única coisa que vocês fazem... Eu tô falando no singular, parece que eu tô falando com o último comentário, tá? Mas a única coisa que vocês conseguem é falar bobeira, mano. Não dá pra trazer gente nova através do global. Eu sou uma pessoa que tá vivendo isso há mais de dois anos porque eu furei a bolha mais de uma vez. E as pessoas não conseguem conhecer o Tibia. Elas desistem de conhecer o Tibia antes mesmo de matar um Buster Spectre. Ela não chega nem nesse ponto. Ela não faz uma rotação de boss, ela não faz um PVP, ela desiste, ela nem conhece o Tibia e nunca mais nem tenta de novo. E essa, rapaziada, desculpa o desabafo, é uma parada que eu enfrento desde sempre divulgando o jogo. Do zero a cem mil reais com o Tibia, semana um. Setenta mil visualizações. Aqui nós furamos a bolha. O que o haterzinho que não traz ninguém pro jogo fala? Ah, mas você tá acabando com o jogo porque você tá falando de farm. Vai lá você, pega um cara que não conhece o Tibia e fala pra ele assim ó, mano, vem jogar Tibia, é mó divertido. Aí você fala pra ele vir jogar esse jogo aqui ó, com esse gráfico aqui, com essa coisa desse jeito, em 2023, 2022, 2024, e apresenta o Tibia pra quem nunca jogou. E fala pra mim a sua conversão. Agora, se você fala pro cara, ó, eu tô ganhando dinheiro jogando Tibia. Talvez ele vai ignorar o gráfico, alguns defeitos da empresa, e vai dar uma chance de conhecer o jogo. Ah, mas o cara vai vir só pra farmar. Não vai. A questão é que quando o cara conhece o Tibia, ele vai querer upar cada vez mais, ele vai querer melhorar os equipamentos dele cada vez mais, ele vai querer evoluir cada vez mais, e talvez ele pare de jogar antes mesmo de começar a farmar. Mas, o cara tá acabando com o jogo porque ele tá falando de farm. É o QI, cara, muito baixo de algumas pessoas da comunidade. E a gente enfrenta esse tipo de comentário dos caras falando tá acabando com o jogo, tá fazendo não sei o que, tá fazendo não sei o que lá. Desde sempre, de pessoas que não trazem uma alma sequer pra conhecer o Tibia. Pelo contrário, afastam elas, né? Dão power abuse, mata. O streamer grande aparece pra divulgar o Tibia, no caso do Jux, né? Algum tempo atrás, vai 20 na tela do cara atacar esse D no cara. O Lord Paulistinha voltou essa semana, já foram lá matar o cara. na live. É, vocês gostam de tirar a pessoa do jogo. Colocar, não gosta, né? Eu tô aqui produzindo conteúdo pra caramba pro global defendendo a Cipsoft. Chars derretendo muito no Tibia. E agora, nesse vídeo, os chars estão derretendo o preço. Mas o que eu falo? Que a Cipsoft tá se mantendo bem, que os chars estão derretendo de preço. Por quê? Porque tem muito chars level 1000 agora, não é mais um recurso. Mas a coin tá estável, a Cipsoft tá trabalhando pra caramba, fazendo evento, trazendo jogador novo. O Tibia não tá acabando porque tá derretendo o preço do char. Pelo contrário, tá trazendo gente nova. Aí eu faço um videozinho aqui. Primeira semana, quanto farmei no Rubinotti, o cara tá estragando com tudo, tá acabando com tudo. Mas aqui, essas defesas da Cipsoft, quem faz? Qual youtuber chegou aqui pra você e fez um tutorial de Rottenblood, mesmo sabendo que não dá views, pra ter aquele conteúdo? 25 hunts de paladino pra farmar muito. Ele faz 4 mil reais sem char no Tibia, contando a história do serviceiro aqui com a pota. 25 hunts de Knite, Rottenblood, 20 hunts pra MSED, reportando aqui um bot no Tibia, que tá muito forte no global. Fizemos um report super massa que a gente mandou pro Batoai e pra Cipsoft, e ambos responderam a gente, mas a gente não vai mostrar. Outro aqui de tutorial, cara, a galera só critica, mas não faz. E com modéstia à parte, cara, não quero parecer arrogante, pelo amor de Deus, mas o meu público é único. O meu público, só eu tenho. Se a gente vem aqui em estatísticas, eu tenho 313 mil espectadores únicos. Pessoas que não jogam Tibia, mas que me acompanham por causa de outros conteúdos, como, por exemplo, esse conteúdo aqui, onde nós tivemos 126 mil visualizações e tivemos 1.700 inscritos. Aqui, nós não falamos de Tibia. E muita gente acompanhou, conheceu a gente e pode vir a conhecer o Tibia. E você quer falar pra mim que o Tibia.com, o global, tá pronto pra receber essa galera? Pô, desculpa, mas não tá. E a prova disso é o meu direct. no Instagram e no TikTok, onde as pessoas falam que não passam da primeira ilha e desistem do jogo. Então, eu vou sim continuar divulgando o Tibia do jeito que eu acho que eu tenho que divulgar. Porque eu sou um cara que tô tentando, né? Afinal, quantos criadores de conteúdo que você idolatra estão tentando divulgar o Tibia fora da bolha, onde não dá view? Onde lá no começo dava 600 views, 400 views, quantos estão? Não estão, né? Por quê? Porque aqui você trabalha e não gera resultado. Quantos criadores estão criando conteúdo exclusivo pro TikTok aqui, onde você perde mó tempão fazendo um vídeo e tem vídeo que dá 2 mil views que dá 10 centavos de dólar? Quantos estão? Não estão, né? Estão ali na live que já é o garantido, estão ali no YouTube que já é o garantido. Ninguém arrisca divulgar o Tibia pra uma galera nova, né? Então, vamos criticar o cara que tem um plano de ação que tá mostrando uma maneira da galera conhecer o Tibia, né? Vamos lá, vamos criticar. E, amigão, deixa eu te contar uma coisa. Depois que o cara conhece o Tibia, aprende a jogar, pegou, o level 500, 600, tá jogando todo dia, a probabilidade dele ir pro global sabendo jogar, ele falar, pô, tô jogando aqui OT, vou pro global aqui, é muito grande. Agora, a probabilidade de alguém vender o char do global e ir pra OT, amigo, é muito raro você escutar essas histórias. Agora, pessoas que pararam de jogar Tibia e já jogaram em um dia, falaram, pô, vou voltar nesse OT aqui, tá, mas tá legal, volta pro OT e miga pro global. Pessoas que nunca instalaram Tibia na vida, conseguem ter uma progressão, conhece o Tibia, depois vai pro global. Mas, vocês não vê, vocês nunca enxergam, né, vocês só vê o que vocês querem. Essa história, ela começou bem aqui nesse vídeo, gastei 400 reais pra farmar, onde eu gastei, eu fui, instalei o Rubinote, fui testar o servidor, fui ver se o servidor, ele era bom pra receber pessoas, se ele tinha bastante gente chamando pra PT, se ele era uma progressão rápida, e a partir desse momento aqui, aí sim, eu comecei um trabalho em cima do servidor. Esse vídeo aqui foi totalmente gratuito, inclusive eu gastei pra fazer ele. E nesse vídeo aqui nós tivemos 21 mil espectadores únicos conhecendo aqui o Tibia. Ah, mas aqui a maioria já é Tibiana e já conhecia, será mesmo? A gente vem aqui, no meu canal, aqui mesmo, no meu canal, e a gente coloca canais que seu público assiste. Shorts, Podcast, Seven, Geral, Podcast, Primo, Cast, olha, não tem canal de Tibia aqui, né? Ora, ora, parece que meu público não é igual dos outros, né? Vamos pegar um canal meu que fala só de Tibia pra ver o público? Peguei um canal meu aqui que eu só falo de Tibia mesmo, tá? Que é de tutorial de hunt de Master Sorcerer, aqui é um projeto que eu fiz pra comunidade, ainda estou trabalhando nele, onde eu levo tutoriais de Master Sorcerer pras pessoas. A gente vem aqui em Analytics, Público, canais que seu público assiste, Tibia Emprego, VDA Pedro, Ferumbrinhas, Old Tibia Vídeos, Tibia Cateroide, Tibia Papa, Ursinha, Tibia Nananana, olha, mas só tem canal de Tibia aqui, então pra quem que eu tô levando Tibia nesse canal? Aqui eu não tô levando Tibia pra ninguém, a única coisa que eu tô fazendo aqui é ajudar a comunidade do Tibia, diferente desse outro canal que agora eu fechei, né? Onde eu levo o Tibia pra fora da bolha, entendeu? Ah, para de ser falso, você tá fazendo isso aí por dinheiro. Gente, eu tenho dois CNPJs, pago imposto, pago editor, eu tenho bastante responsabilidades. Até esse vídeo aqui, inclusive eu digo nesse vídeo, eu não recebi nada pra fazer ele. Mas depois que eu vi que o servidor era um servidor que poderia receber o meu público, eu poderia divulgar esse servidor tranquilamente, eu montei uma proposta comercial, montei um PDF, papel timbrado, e mandei pra administração do Rubinote e falei, vamos trabalhar junto? Eu trago pessoas pro seu servidor, a minha galera conhecer o Tibia através do seu servidor, e dei um preço e eles aceitaram. Mas, não é pelo dinheiro e eu vou te provar agora. Não gostaria de provar, mas eu sei que hater é uma raça, uma raça chata, esses haters, então eu tenho que provar. Pessoal, esse aqui é um dos meus canais, que é o Tibia Emprego, nós tivemos um milhão de visualizações aqui nos últimos 28 dias. Pra Tibia, bom, né? Mas só 500 dólares. Esse dinheiro, cara, é um dinheiro bom, 500 dólares, a gente transforma pra dar 2.500 reais. Mas o que importa mesmo é que quando a gente vem em público, 320 mil espectadores únicos. Eu tenho 6 canais, rapaziada. Eu tenho outras redes sociais que eu alcanço ainda mais outras pessoas. O que dá dinheiro é isso aqui, ó. F5. F5, pra vocês não falar que é bobeira. Hoje, 459 reais aqui. É vender produto, pessoal. Vender produto produto, pra sua, pra sua galera, é o que vai fazer você ganhar o dinheiro. A gente pode pegar aqui e falar, ah, não sei o que, não sei o que lá. Mano, é você converter o seu público, conversar com eles, indicar algo que agregue valor e você vender. Então, a gente pegar aqui um vídeo, cara, vamos pegar aqui, ó, conteúdo, shorts, não, vídeos, vamos colocar aqui pelo mais visto, né? Não, mais visto. 126 mil visualizações é meu vídeo mais visto. Ele deu, em dólar, 111 dólares. Hoje, eu vendi 450 reais. Então, assim, não é pelo dinheiro, tá, rapaziada? Eu tenho uma empresa, eu tenho 6 canais, eu tenho muito alcance, tá? E, obviamente, eu não ia trabalhar de graça, mas, eu com certeza conseguiria pegar outros contratos, fazer outras coisas, criar vídeos para meus outros canais nesse tempo, com chamadas para venda de diversas coisas, inclusive, gostaria de agradecer todo mundo aqui que me apoia nesse canal. A gente tem trabalhado aqui nos canais de Tibia com as campanhas, né, do Associados Amazon, que a gente fala, pô, vai comprar alguma coisa para você? clica no link aqui embaixo, qualquer coisa que você comprar, você me ajuda, isso tem dado resultado para a gente, tá? No mês de abril, nós temos aqui 349, mas está um mês mais fraco, tá? Se a gente reparar aqui, ontem teve 8 pedidos, né, e aqui a gente vê nos ganhos aqui, ó, comprar o celular, tem gente que compra um monte de coisa, e isso é o que dá dinheiro de verdade, é vender produto, rapaziada. A gente pega aqui em produto, aqui tem só quando chega o produto na casa do cara que a gente ganha dinheiro, né? Mas, ó, tem 19 produtos pedidos e 16 enviados, então falta a comissão aqui de mais 3 itens, né? Mas, em um geral, é isso que vai fazer a diferença, eu não estou anunciando um OT por dinheiro, faz parte da minha renda, pô, se eu estou trabalhando, eu vou cobrar, não sou imbecil, mas eu conseguiria me virar e talvez ganhar até mais sem fazer o servidor. Perdão por esse finalzinho, tá? Eu realmente, eu tive que provar que não é pelo dinheiro, que quando a gente faz vídeos aí focados em conteúdos pesquisáveis, quando tem link de venda, a longo prazo, ele rende muito mais do que um vídeo ali patrocinado, onde a gente não consegue colocar chamadas para venda, porque é um vídeo patrocinado, a gente não consegue fazer um conteúdo pesquisável, que vai render views a vida inteira, então, não é pelo dinheiro, e eu precisei provar isso para vocês, tá? mas infelizmente, vocês aceitando ou não, o Rubinote é muito superior ao Tibia para trazer novos players e conseguir que eles entendam e conheçam o jogo e fazer essas pessoas conhecerem o Tibia. Você aceitando ou não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Perdão pelo vídeo de hoje, tá, pessoal? Era algo que eu precisava botar para fora, me expressar, porque me fez muito mal no dia de ontem, e eu precisava colocar isso para fora para conseguir dar sequência no meu trabalho, tá? Foi para mim esse vídeo, talvez muita gente vai ver, vai dar risada ou vai me xingando, vai tirar me xingando nos comentários, mas a partir do momento que eu coloco para fora, eu consigo meio que renovar a minha mente e aguento aí mais seis meses de rage tranquilo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, se você ficou até aqui, obviamente, no primeiro comentário fixado, temos um link de promoções da Amazon, qualquer coisa que você me, você comprar para você, você me apoia diretamente, tamo junto, até o próximo vídeo, tibia normalmente e fui! Tchau! 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 Tchau!